10, 10, 10, não tem pra ninguém, no ar mais um campeão de audiência, campeão de audiência. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ao vivo, do jeito que você gosta. Ao vivo, do jeito que você gosta. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL